José Inocencio descobre tudo, descobre que o único neto é o do João Pedro, ele ficará furioso, quando Eliana diz, seu José Inocencio, eu também descobri outra coisa, José Inocencio pergunta, o que você descobriu? Ela diz, que eu fui atrás do pai, do filho da Teca, olha ela aí chegando, a Tequinha, não é Teca, o Edu não é o pai do seu filho e não Venâncio? Teca diz, seu José Inocencio, Eliana fala, fala a verdade Teca, José Inocencio pergunta, é verdade Teca, o nome do seu pai, o nome do pai do seu filho é Edu, e não o Venâncio, meu filho, você mentiu pra mim? Se me enganou Teca, José Augusto chega ali e diz, é verdade sim meu pai, não vamos mais mentir para o senhor, agora que a verdade está vindo a dona, eu que tive esse, eu que tive isso pra o senhor não sofrer, eu que inventei essa história toda, Teca diz, eu não queria mentir, foi o Augusto que, Foi o Augusto, a Bubba e eu também, José Inocencio fica furioso e diz, vocês me enganaram, vocês não eram pra ter feito isso comigo? Quem vocês pensam quem é? Quem vocês acham que é? Puba diz, Desculpa, seu José Inocencio, a gente não queria enganar o senhor, não foi em nenhum momento a nossa intenção, seu José Inocencio, nos perdoe, Teca diz, é seu José Inocencio, eu sei que eu errei muito, mas me desculpa, eu vou embora agora mesmo da sua casa, José Inocencio diz, é melhor mesmo, é melhor vocês irem embora, e você também José Augusto, eu estou muito decepcionado com você meu filho, você preferiu me enganar do que contar a verdade? José Augusto diz, eu fiz tudo isso pai, pensando no senhor, pensando no seu sofrimento, o senhor sempre quis ter um neto, sabe? E ainda bem que, ainda bem que o João Pedro engravidou a Sandra, né? Porque ela, porque essa criança que está na barriga da Sandra, é a sua única filha, seu único neto, quer dizer, Teca diz, desculpa, seu José Inocencio, José Inocencio diz, tudo bem, eu desculpo vocês, Eliana sai de lá, furiosa, E aí